Olá, sou Bonfim, arquiteto responsável pela empresa Bonfim Soluções e Reforma. Estamos aqui no edifício Golden Tower e o programa de hoje é Vamos Começar a Obra. Como é um condomínio, já falei com o síndico, já determinamos o horário de trabalho, descarte de material, já foi entregue a RT, a autorização está pronta. Tudo certo para começar a obra. Esse apartamento será trocado todos os acabamentos, pisos, revestimentos. Vamos dar uma passeadinha por ele? Cozinha. Nós vamos trocar revestimento, piso, vamos colocar pastilhas, vamos trocar as pedras e vamos rebaixar o teto. Sala será trocado piso, colocado um acabamento na parede, papel de parede. Banheiro. Esse banheiro vai ser trocado revestimento, trocado piso, esse banheiro vai colocar pastilhas de vidro e vamos impermeabilizar, que normalmente o pessoal não impermeabiliza, isso é importante, hein? A responsabilidade sua com o morador na parte de baixo, ok? Essa é a suíte, também vamos trocar a parte do banheiro, trocar as pedras, trocar vaso, trocar revestimento, piso, faremos alguns nichos, se bem que eu não vou falar tudo para ter uma surpresa quando nós voltarmos para esse apartamento quando estiver pronto. Agora vamos dar uma passeadinha pela sala que eu quero mostrar para vocês a sacada. Essa sacada, nós vamos trocar o piso dela, vamos, como a parede tem textura, nós vamos deixar essas paredes lisas e vamos fechar ela com vidro e depois vamos trocar essa cor, tudo bem? Bem, pessoal, esse apartamento vai ficar muito bonito e depois nós vamos mostrar ele como ficou pronto. Tempo de obra aproximado, 45 dias, mas nós temos um contrato com o cliente de 50 dias. Eu procuro sempre entregar antes, eu sempre falo assim, se eu te entregar um dia antes, você me adora, se eu te entregar um dia depois, você me detesta. Então, vamos procurar entregar com 45 dias. Vejo vocês no próximo programa, tá bom? E o tema do próximo programa é Sonhos Realizados. Até a próxima!